Agora aqui no estúdio, a conversa é com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Francisco Lima. Bom dia para o senhor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nájula. Bom dia aos telespectadores da nossa TV O Dia, né? Bom dia. Bom dia, Nils. Bom, antes da gente falar, se aprofundar mais na política, eu queria já pegar um gancho do nosso Janela Política, que é um quadro que a gente tem aqui dentro do Bom Dias. E hoje foi mais voltado para essa questão do coronavírus, que realmente está mexendo com o mundo inteiro e até o próprio presidente, que achou que era fantasia, está quase sentindo na pele a gravidade da situação. E eu lembrei que o senhor fez cobranças mais sérias por parte do governo federal na tentativa de combater esse vírus. Primeiro, o presidente disse que é fantasia, não é? Diz que não tem mal que não traga um bem, não é? Foi preciso um membro da equipe dele, de fato, ser acometido para poder saírem as medidas. A outra é quando o mundo inteiro está desestimulando qualquer concentração e ele estava convocando para uma mobilização nacional contra o Congresso e o STF. E ontem à noite ele usou as redes nacionais, porque ia ser um fiasco, na verdade, a mobilização no dia 15, não sei se por conta de coronavírus ou de qualquer outra coisa, mas a gente percebia isso. E aí ele usou para desconvocar. Quer dizer, isso é brincadeira, inclusive ele que negou essas histórias. Mas o importante é que agora o governo precisa se dar conta. E ontem nós apresentamos um requerimento na Assembleia, convidando a equipe da Secretaria de Saúde do Estado, que elaborou há uns 10, 15 dias atrás já um plano de contingenciamento, de prevenção, preventiva de qualquer ameaça do coronavírus. Então devemos nos reunir essa semana na Comissão de Saúde. E eu também apresentei um projeto de lei que ratifica, que complementa as resoluções, os decretos a nível nacional, para dar agilidade ao executivo e até aos municípios, em caso de ter um surto, de ter... Espero que não. Eu espero que as nossas ações preventivas gerem isso, promovam uma mobilização da sociedade, incluindo não só o poder público, mas principalmente a sociedade civil, a iniciativa privada, as igrejas, todo mundo. Você vê que Cuba não tem casos até agora confirmados, em função de todo um trabalho preventivo. E a ironia do destino é que Cuba estava sendo questionada dentro do Mais Médio, por uma medida ideológica. Agora existe o Ministério, reanalisa a possibilidade de convocar os médicos cubanos para ajudar nas medidas aqui no Brasil. Então imagine o que é isso. Eu costumo dizer que a natureza é regida por forças superiores. E quando os homens e as mulheres não são capazes de compreender isso, a natureza se encarrega de tomar as medidas. Eu também acredito muito nisso. Inclusive a gente comentava também que, diferente do governo federal, o governo do Piauí agiu com prudência. Cancelou, adiou a solenidade da batalha do Genipá, porque estaria acontecendo nesse momento lá em Campo Maior. E o próprio secretário Florentino Neto marcou para hoje, às 9, 9 e meia da manhã, uma reunião com todos os diretores, justamente para estar detalhando esse plano que o senhor citou, que já foi elaborado, de uma forma mais ampla. Uma questão de prevenção. É claro. Esse tipo de epidemia ou de pandemia, como estamos dizendo, ela sempre exige medidas preventivas. O simples fato de higienizar as mãos, de evitar contato com gente que possa ter o grupo, isso já ajuda bastante. Agora, tem uma coisa que a gente precisa discutir. As farmácias, os supermercados, não têm mais álcool gel e uma elevação dos preços. Isso é lei de mercado, mas isso é lei da brutalidade ou da falta de sensibilidade empresarial. Isso não pode acontecer. Então, quem mais, todo mundo é acometido, mas quando você eleva, você prejudica a parte mais pobre, que é sempre a parte mais vulnerável. Então, acho que o empresariado precisa ter cuidado. Hoje, nós temos redes estaduais de farmácia, por exemplo, mas temos várias redes nacionais que precisam também ter esse cuidado e contribuir também com sua parte, não ficar sendo regido apenas pela lei de mercado, porque isso é desumano. Excelente observação, até porque a situação não é de festa, e sim de cuidado com a saúde, um vírus que está propagado no mundo inteiro e que pode matar e está matando. Enfim, vamos falar de Alep? Recentemente foram formadas novas comissões técnicas, houve a formação de novas comissões técnicas, se não me engano, a administração e finanças a qual o senhor está presidindo. Missão nova, deputado? É claro, é sempre uma missão. A gente está no parlamento, quando eu fiz a opção de permanecer no parlamento, então foi com esse intuito, de colaborar com o debate, com as discussões, ajudar na tramitação dos projetos e outros instrumentos adotados pela Assembleia. Então, o ano passado eu fiquei à frente da liderança, este ano meus pais propuseram que eu assumisse a presidência da Comissão de Finanças. E estamos lá para servir, para colaborar com o desenvolvimento do Estado do Piauí. Então, tem sido esse o nosso propósito no Legislativo, no Executivo, em qualquer lugar. Como é que a Assembleia está reagindo hoje, ou agindo hoje, em relação aos professores da rede estadual? O projeto foi apresentado pelo Executivo, dois projetos. Um relacionado ao magistério, à categoria dos professores, e um outro ao conjunto dos servidores. Esses projetos já foram designados, um relator, na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte também, já foi apresentado o relatório. Dois parlamentares pediram vistas e deveremos votar na próxima terça-feira. Então, ali ele concede o reajuste da inflação em mais 1%, incorpora o auxílio alimentação já como reajuste, e concede um novo auxílio alimentação, não só para os professores, mas para todos os servidores, e não só para quem está na ativa, inclusive para os aposentados. Então, veja só, o Piauí, como um dos estados que, independente do reajuste concedido pelo governo federal, ele já paga acima do piso salarial estabelecido por lei federal. Então, eu acredito que na próxima semana nós deveremos votar na CCJ, e se possível, estamos trabalhando aí a possibilidade de uma audiência pública também, é importante fazer esse debate com a categoria dos professores, com a sociedade. Quem que não gosta de conceder reajuste? Todo mundo gosta. Eu, por exemplo, gostaria de pagar os melhores salários lá no gabinete da Assembleia Legislativa. Porém, eu tenho um limite, não é ilimitado. Então, eu tenho certeza que o governador Wellington também gostaria. E salário só é bom primeiro, o segundo em diante já está inflacionado. Todo mundo que é assalariado sabe disso. Quem não gostaria de ter um pouco mais? Mas todo mundo tem seus limites. Agora, está sendo tratado em caráter de urgência? Porque a situação acho que exige, não é, deputado? Não foi pedido caráter de urgência oficialmente, mas ontem eu estive em Piripiri com o governador, acompanhando lá as famílias atingidas lá pelas enchentes, e na volta a gente conversava. E ele pedia para dar celeridade a isso. Eu acredito que se a gente conseguir votar, se conseguir votar na terça-feira, eu acho que essa semana a gente vota, vai para mais outra comissão, e aí devemos ir para plenário. Então, o governador está apressado porque quer conceder mais rapidamente estes reajustes, não é? E nós também não podemos ser em persílio, não é? Eu não acredito que alguém vá pedir vista apenas para obstruir o andamento. Então, a luta por salário, ela é quase que permanente. Essa aqui é uma etapa, então, você é igual subir uma escada. Não dá para chegar no terceiro ou quarto grau se você não subir o primeiro. Então, isso aí foi o que foi nesse momento ofertado. Vamos votar e vamos continuar a mobilização em torno da melhoria salarial e de outras questões a nível da educação. Pois é, claro que o Estado tem a sua tarefa de casa para fazer, que é essa questão do reajuste dos professores da rede estadual de ensino. Mas como é que o senhor está avaliando essa mesma greve? Só que agora com os professores municipais já há três dias, eles presentes na Câmara Municipal. Ontem a sessão teve que ser suspensa por conta do tumulto, talvez não de propósito, mas houve agressão. E aí há quem indica que o prefeito Firmino Filho não está dando muita atenção para esse ponto e mais se preocupando com a política, inclusive com alguns ataques ao governo do Estado. Ele também deve ter seus limites financeiros. E é porque, através de uma portaria, o ministro da Educação retirou dinheiro do ensino médio e colocou para o ensino infantil. Então, o Piauí perdeu próximo a 200 milhões. O Estado do Piauí perdeu próximo a 200 milhões de reais numa única portaria que o governo federal baixou, aumentando o coeficiente da educação infantil. Porque se ele, qual era a lógica dele? Era prejudicar os governos estaduais, ao invés de ele tirar do governo federal e repassar para os municípios, para compensar o piso, o piso nacional de salário, porque senão quebraria vários municípios. Então, ele tirou dos estados e passou para os municípios. Então, esse é um dos problemas. O governo federal sempre, ao invés de compartilhar a parte, porque o Fundeb, na verdade, ele é mantido pelos estados e municípios. Então, o Estado do Piauí contribui mais com o dinheiro do Fundeb, inclusive dos municípios, do que ele recebe do governo federal. Então, esse é um equilíbrio. É um fundo geral, onde todo mundo bota lá um percentual, e depois é compartilhado com base em regras da lei do Fundeb. Então, o prefeito também tem suas limitações. Agora, como tem eleição municipal, o que a gente tem percebido, e eu estou, inclusive, estranhando a postura do Firmino, ele sempre mantém uma certa calma, mas ele, primeiro, é os ataques constantes, a orientação, inclusive as lideranças na Assembleia, que são vinculadas a ele, para atacar o governo estadual, e também, ao mesmo tempo, é politizando demais qualquer ação. Até certo ponto, digamos, cometendo, digamos, irregularidade, ou quando vai nos atos públicos, não pode fazer campanha lá nos atos públicos, você pode fazer debate, você pode fazer debate sobre o funcionamento de uma área. Eu vi um vídeo dele em um hospital, e digo, esse não é o Firmino que eu conheço. Será que ele, o que é que está mexendo? Surpreendeu muita gente. Eu fico muito, quando eu vejo alguém, véspera de eleição, muito nervoso, a impressão que eu tenho é que o negócio está sem controle. Daí, é um indício de que pode estar com medo de perder a eleição. Esse mesmo pensamento do senhor tem o vereador Dudu. Pois é. Então, eu acho que é isso. Eu realmente estranhei essa postura. Acho que cada um tem que mostrar o que fez, não é porque que está apresentando o seu sucessor. Eu acho que é isso. Acho que o povo não quer mais ver baixaria, ataques. Eu acho que o povo quer ouvir propostas. Por exemplo, eu sou defensor da candidatura, da pré-candidatura do deputado Fábio Novo, porque conheço a sua competência, convivo, conheço o Fábio há muitos anos, desde a época que nós fomos dos movimentos, das rádios comunitárias. Conheci o Fábio como vereador, como secretário, como deputado. Eu acho que o Fábio tem condições, mas eu insisto com ele. Hoje, pela manhã, nós trocamos uma mensagem pelo WhatsApp. Fábio, evite ataque a qualquer pessoa. Diga o que você está propondo. Diga o que você está fazendo, o que você já fez. Eu acho que esse é o propósito da população. Nada de desespero. Eleição a gente ganha e a gente perde. Mas tem duas coisas que a população não perdoa. O primeiro é mentira, e o depois são as falsas promessas. Eu acho que a população não... E nem é justo você ficar usando os meios de comunicação para agredir A ou B ou C. Acho que você tem que apresentar o que é que eu proponho para melhorar a vida dos terezinenses. Então, eu acho que é simples. Então, a prefeitura é uma coisa, o governo é outra. São coisas diferentes, apesar de complementares. Ok, deputado. Quero agradecer a vinda do senhor. Desejar um ótimo dia e volte outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Obrigada.